Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula da sétima semana do curso de Estatística para Todos. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a variabilidade, a sua distribuição de probabilidade e propriedades. Vamos colocar um exemplo numérico para ilustrar como é que usam certos cálculos, certas fórmulas. Então, vamos supor que a gente pegou do exemplo 2, que a gente viu nessa semana, o número de alérgicos e sua respectiva probabilidade. Então, a gente tem aqui o valor de x, por exemplo, x₁ igual a zero, x₂ igual a 1, x₃ igual a 2. E aqui a gente tem o valor do p de x₁ igual a zero. Então, se o x₁ é igual a zero, a probabilidade dele assumir esse valor é 0,51,2. Aqui o p de x₂ igual a 1 é 0,096 e assim por diante. Legal. Então, como é que a gente pode fazer essa conta aqui, pessoal? Lembrando que a gente tem um equacionamento que a gente já deu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vale a pena dar uma olhadinha nela. E vai fornecer para a gente o seguinte, o que a gente poderia fazer aqui? A gente pode botar o programa em Python, rodar e tudo, mas é legal ter uma referência feita à mão para a gente validar o programa. Eu sempre faço validação dos meus programas antes, tendo feito passo a passo, na mão. Um exemplo pequeno, óbvio, né? Mas, enfim, é uma prática muito boa para detectar problemas, erros e acertar o programa, pelo menos inicialmente. Então, vamos lá. O que eu tinha aqui? Inicialmente, eu tinha esse pedacinho da tabela. Eu expandi esse pedacinho. Como é que eu expandi? Eu peguei, por exemplo, para cada x₂, o p de x₂ correspondente, fiz a multiplicação. E obtive aqui essa coluna. Está vendo? Eu fui fazendo a multiplicação e fui obtendo os elementos dessa primeira coluna. Essa segunda coluna aqui é fácil. É só pegar essa coluna aqui e fazer ao quadrado o valor, tá? E aqui você tem, nessa última linha, os totais, tá, pessoal? De cada coluna. E, finalmente, aqui, pessoal, eu tenho esse valor x₂ vezes o valor dessa probabilidade. Então, eu peguei esse valor, multipliquei por esse e aí fui obtendo 0, aqui 196, aqui eu multipliquei por 4, aqui eu multipliquei por 9 e fui obtendo os totais, tá? Bom, de posse desses totais, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar meus equacionamentos. Então, lembre-se que a média, por exemplo, pode ser calculada como, ó, a média minha é xi vezes p de xi, que é justamente isso aqui. Só que você vai somando esses pares, né? Então, eu peguei esse cara, vou somar com esse cara, vou somar com um próximo e assim por diante. Isso já está feito aqui, ó. Então, a média é 0,888, tá? Agora, o que mais que eu tenho? Eu posso calcular o desvio padrão, sigma, que é fazer a soma de xi ao quadrado vezes p de xi menos mi ao quadrado, tá? Então, esse cara daqui, essa soma, eu faço ela primeiro, já é esse valor que está dado aqui, ó. Por quê? Porque eu peguei cada par aqui e fui somando, então, eu fiz a soma de i de 1 até n de xi ao quadrado vezes p de xi de i. O mi eu já tenho também, eu já calculei aqui, na verdade, né? E com isso, eu tenho, então, esse valor, que é essa soma, menos o mi ao quadrado, faço a raiz, dá 0,95. Esse é o nosso sigma, o nosso desvio padrão para os dados desse problema, tá? É isso. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, nós vamos fazer mais um exercício aí para fixar o uso desses equacionamentos. É isso. Obrigado e até a próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau! Tchau!